Olha galera, olha aí, olha, chovendo aqui na nossa plantação, olha, só foi o roju vim com a mamãe e tá chovendo, olha que coisa maravilhosa chuva na roça do roju, melhorar né, já que o inverno não tava muito bom mas aí eu disse adeus, eu disse, olha adeus, olha, eu vou lá no interior que a plantação tá precisando de chuva, de água e olha aí, ó, a mamãe fez uma oração uma oração, que ela é uma evangélica, mulher é dura, é forte aí ela disse, rapaz, eu vou fazer uma oração pra chover, olha aí tá aí a chuva, o torol caindo, ó a resposta de Deus, aleluia, né olha que maravilha, é isso aí estávamos precisando de chuva para o legume, né, porque sem chuva, aí o legume morre aí não temos milho, não temos feijão, né e aí fica ruim para as pessoas que moram no interior, né que plantam, que sobrevivem do que plantam, né e até também vendem, né, o que eles colhem olha aí, ó é o pai de Rona valeu, pai, é isso aí, hein chuva, chuva, coisa boa, maravilhosa viste, meu Deus do céu é isso aí, eu tenho que fazer a voz, hein, bebê vamos malhar para não ficar barrigodinho, hein graças a Deus, chuva para molhar para molhar e a nossa plantação ficar, né, verdinha assim aumentar, e aí ó, espiga de milho espiga de milho aqui, ó para a plantação não morrer, né muito bem, é isso aí, aquele abraço aí, pessoal, olha, agora está chovendo, né que coisa maravilhosa chuva aqui no nosso interior para a alegria dos nossos agricultores chovendo aqui no sítio do Rujú aqui no interior e também para a nossa plantação, né que coisa boa, ó graças a Deus, né isso é motivo de muita felicidade para para as pessoas que plantam, né que sobrevivem da agricultura e está chovendo e aí, se Deus quiser a tendência é chover mais não só aqui, mas em todo o Nordeste aqui no Ceará porque nós estamos precisando em virtude é da já é mais ou menos a terceira plantação, né que o pessoal planta e não está dando resultado devido a falta de chuva aqui no Nordeste e aí com essas chuvas, né que poderão vir agora a partir desse mês que vem a tendência é que a plantação ela funcione, né dessa vez e aí não morra para que as pessoas possam colher o que plantaram, né estamos aqui mostrar para vocês olha, o clima maravilhoso quando chove aqui é o pé da serra tá bom rojunete mostrando para você olha como é linda a paisagem lá no no pé da serra aqui próximo no sítio do roju e aí fica tudo lindo tudo maravilhoso tudo verdinho porque estávamos precisando, né da de chuva aqui no Nordeste tá bom aquele abraço rojunete para você curtindo aqui a chuva que está chegando novamente aqui no nosso interior de Crateu e Ceará tá bom aquele abraço o canal rojunete para você inscreva-se no nosso canal deixe o seu joinha ativa o sininho todas, né de notificação para que você possa receber os vídeos aí no seu YouTube tá bom alam meu Deus agora deu uma mexida aqui no galho vai molhar tudo aqui do meu meu vídeo então tá bom então compartilho com os amigos e aquele abraço tá mostrando para você um pouco do inverno aqui que está voltando aqui no nosso interior do Ceará tem que fazer a voz bebê vamos malhar para não ficar barrigudinho hein aquele abraço do Abertura